Quando fui convidada para discorrer sobre a relevância da mulher no leonismo, voltei à 60ª Convenção Internacional do Ano Leonístico 1986-1987 em Taipei, onde o saudoso PCC companheiro Salvador Sindona Filho impulsou a primeira mulher companheira leão do mundo, a companheira Maria Lídia, do Lions Clube Assis, do meu distrito LB1. Daquele momento até os dias de hoje, muitas mudanças ocorreram. As palavras igualdade, liberdade, sororidade, representatividade, definem a relevância que a mulher vem conquistando no leonismo. Inacreditável, hoje já ultrapassamos 51% na área 3, uma meta que muitos achavam impossível ser alcançada. No entanto, a figura da mulher no Lions começou como um elemento secundário. De conquista em conquista, passou a ser extremamente importante. Mesmo com toda essa relevância alcançada, infelizmente continuamos secundárias no que se refere aos cargos leonísticos. Observe-se esse cenário ao compararmos o número de presidentes de clubes homens e mulheres no Brasil. Isso sem mensurar as esferas superiores. Mas a relevância da mulher vem acendendo. Observa-se que todas as companheiras leão estão se conscientizando da importância do seu trabalho para o movimento leonístico, reivindicando seus direitos para garantir que possam alcançar uma total igualdade entre os gêneros em diversos cenários, em nível de clube, distrito, distrito múltiplo e até mundial. Embora o papel da mulher no Lions tenha se tornado cada vez maior e mais significativo, ainda existem desafios a serem enfrentados. Sabemos que a questão é, o preconceito contra a mulher é uma herança de uma cultura de desigualdade sentimentada e difundida ao redor do mundo. As mulheres, diversas vezes, foram persuadidas a acreditarem que deveriam continuar como dormadoras e que não teriam espaço para darem suas opiniões dentro do Lions, pois acreditava-se que somente a voz dos companheiros leão era válida. Compartilho com vocês por que me tornei companheira leão. Eu queria ter minhas ideias e opiniões ouvidas, ter direito a voto e poder ocupar cargos dentro do meu clube. Ou seja, entendia que precisava ser mais do que a voz para ter espaço dentro do leonismo. Precisava lutar pela igualdade, pelo empoderamento feminino, despertando um senso de liderança em cada domadora. Mas, sinto que muitos clubes continuam com a cultura de que a mulher deva continuar apenas como a esposa, portanto, como uma domadora. Embora isso seja resultado de orientações equivocadas de certos dirigentes, que, para conseguir alcançar suas metas de aumento de associados, colocava a proposta que a domadora deveria se tornar companheira leão. E não pelo verdadeiro sentido de confirmar a relevância da mulher no leonismo. Devemos, sim, empoderar as mulheres, incentivar, capacitar e reconhecer o serviço prestado em suas comunidades. E mesmo quando acharem que nossos esforços são inúteis, lembramos dessa citação da amada Tereza de Calcutá. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é apenas uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigado.